Olá, tivemos uma semana movimentada no Congresso Nacional. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e os líderes dos partidos construíram uma pauta de consenso para, através da votação remota, aprovar esses projetos para enfrentar a crise causada pelo coronavírus. Entre os projetos aprovados está aquele que prevê a distribuição dos alimentos da merenda escolar para as famílias dos estudantes. A CONTAG e a Frente Parlamentar da Agricultura Familiar apresentaram emenda ao projeto de lei 786 de autoria do deputado Hildo Rocha. Esse projeto garante a distribuição dos alimentos da merenda escolar para as famílias dos estudantes. A CONTAG garantiu com essa emenda que a Agricultura Familiar continue vendendo seus produtos para a merenda escolar. A Câmara dos Deputados aprovou ontem um auxílio emergencial para a família de baixa renda por um período de três meses no valor de R$ 600. A mulher que for mãe e chefe de família poderá receber R$ 1.200. A proposta do governo era de R$ 200. Esta proposta foi aprovada graças à grande mobilização da sociedade civil, das suas organizações, incluindo a CONTAG, que defende a proposta de uma renda mínima de R$ 1.500. O governo federal apresentou a medida provisória R$ 927. Segundo o governo, a intenção é proteger os empregos e as empresas. Na prática, está ameaçando direitos fundamentais dos trabalhadores e das trabalhadoras. A CONTAG defende que o presidente do Senado devolva essa medida provisória considerando-a inconstitucional. Aproveito o momento para tratar com vocês dessa crise profunda que vive o mundo inteiro, enfrentando essa pandemia causada pelo coronavírus, que está impactando na vida de todo mundo, das economias, na vida das pessoas, muita gente morrendo, principalmente os mais idosos, para que a gente atente às orientações e às informações. A CONTAG orienta que a gente siga as orientações da Organização Mundial da Saúde, siga a orientação dos profissionais na área de saúde, siga aqueles que entendem da medicina, que entendem da saúde do povo, e não outras conversas por aí. Vamos ter cuidado, é a vida que está em jogo. Vamos seguir as orientações, as recomendações. A melhor forma da gente se proteger, proteger nossa família, proteger principalmente os mais idosos, é evitando contato, é evitando sair de casa. Portanto, companheiros e companheiras, a orientação da CONTAG é clara. Fique na roça, fique em casa, cuide da sua família, que Deus nos proteja, para que a gente passe essa crise o mais breve possível. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto